Quase 150 médicos podem ser descredenciados do DETRAN no mês que vem. Mônica Novaes está aqui ao vivo para falar disso. Por que, Mônica? Vai perder todos os médicos? É uma troca? O que é? Boa noite para você. Boa noite, Magno. Olha, eles precisam atender as exigências de uma lei federal, ter uma especialização em medicina de tráfego. E quem está aqui do meu lado para melhor explicar isso, perdão, é o presidente do DETRAN, delegado Valdir, que vai dar esses detalhes. Boa noite, delegado Valdir. E o senhor estava me explicando, né? Existe até o dia 12 de abril para que, caso algum deles tenha esse certificado a presente. Mas não é o que deve acontecer. Eles devem ser desligados mesmo. Boa noite, Mônica, Magno, Nayara, todos que nos assistem. DETRAN achou por bem trazer essa informação à sociedade, que pode acontecer a partir do dia 13 um caos no sistema de CNHs. São 144 médicos de 488, é um número muito grande, e vai prejudicar principalmente aquelas pessoas que estão fazendo habilitação, querem fazer habilitação, que são do interior do estado. Vou dar um exemplo, Ipameri, Petrolina, vamos pegar também Piranhas. Imaginem essas pessoas que moram nessas cidades, tendo que pegar um ônibus, um carro, tendo que vir até Goiânia para fazer a sua CNH. É combustível, é ônibus, é hospedagem e pode criar um caos em Goiânia. Então a gente fez esse alerta, estamos cobrando, os médicos já foram devidamente notificados, tiveram três anos para apresentar esse curso para o DETRAN, é uma lei federal, foram desprecentes. Também conversamos com o Conselho Regional de Medicina, alertando dessa situação, e o problema aqui parece que é algo que vai ser insolúvel no primeiro momento, porque o próximo curso é agora no mês de abril, em São Paulo, e as vagas já estão lotadas. Depois, porque afeta todo o Brasil, é uma lei federal. Então nem há como o DETRAN nesse momento contratar substitutos. Não, não tem como contratar substitutos. Na verdade é um credenciamento, eles vão lá, fornecem documentos, colocam a clínica, próximo curso, outubro. Então nós teremos com certeza essa perda desses 144 médicos credenciados, que recebem R$ 90,00 por exame. Se você imaginar que o DETRAN faz 50 mil exames por mês, são R$ 4,5 milhões. Então o dinheiro é uma média de R$ 9 mil por médico. É uma remuneração que ele vai perder, mas o pior é o cidadão que vai ficar sem esse serviço. Vai ter um atraso aí para emitir CNH nova, renovar? Podemos ter esse colapso. Nós vamos dialogar agora com os demais médicos que ficam credenciados para que a gente possa fazer com que eles tenham essa atividade itinerante. Hoje nós temos de 246 cidades, Mônica, que nós temos em Goiás, o DETRAN tem 102 cidades com clínicas médicas, que atende aproximadamente 85%. E a pretensão nossa era universalizar, levar médicos para todos os municípios. Mas aí a gente encontrou uma pedra no caminho, um espinho, e vamos ter que recuar. Mas a pretensão é levar. E temos a minha maior preocupação, é que a CNH, que já é um produto caro, vai ficar mais oneroso ainda. E é, sem dúvida, Magno, um produto que pode levar o cidadão ao emprego. O jovem de 18 anos, que sai de um colégio público, ele pode estar empregado se ele tiver a CNH. E a gente vai, infelizmente, pode dificultar isso. Tá ótimo. Então, muito obrigada pelas informações, né? Fica esse alerta. Quem está pensando em renovar, já está com as datas ali no limite, vai fazer a CNH nova, pode contar, então, com esse contratempo. Magno, Nayara.